Oi gente! Beleza pessoal, estamos aqui em Orlando, a gente vai conhecer um restaurante aí diferente, eu vi na internet umas fotos aí e tal, gostei. Medieval Times, que é um negócio meio que antigo, tem uns cavalo, a galera tá vestindo com armadura, tudo. Vamos lá conferir pra ver qual que é aí, valeu! Não tem garfo, não tem faca, esse sistema aqui é bem medieval mesmo, bem antigo aqui ó. E o show tá legal aqui dos cavalos, vamos ver. In myth and in legend, the knight and the horse are forever late. To victory! And to the knights of the room, cheers! Let's get drunk. Let's get drunk. E aí E aí Tchau, tchau. Então é isso aí pessoal, esse foi o passeio de hoje, vamos terminar a quinta como rei e rainha, eu e a Jess aqui nos tronos, foi massa o passeio, não tinha colher, não tinha nada para comer, mas foi bom, valeu. Tchau.